William Kai Sancho Kara Ho Kempo Chinês William Kai Sancho, 3 de julho de 1914 e 21 de setembro de 1987, também conhecido como William Sancho Wong, foi fundamental para o desenvolvimento das artes marciais nos Estados Unidos, especificamente a família de estilos conhecida como Kempo Kempo. Nascido em Honolulu, Havaí Show foi o terceiro de 16 filhos e o primeiro filho nascido de Sancho Wong, Aka Wong Show, e Rose Calamalio Nail. O pai de Show veio para o Havaí aos 19 anos e trabalhou em uma lavanderia como operário. Sua mãe era descendente de havaianos. Um de seus irmãos, John Show Wong, também se tornaria um conhecido artista marcial. Show deixou a escola aos 11 anos quando estava na sexta série. Formação e linhagem Show estudou vários tipos de artes marciais quando jovem. Esses estilos provavelmente incluíam boxe, luta livre, jujutsu e karatê. Embora ele não tivesse mais de 5'2'' de altura, ele era bem conhecido por suas poderosas técnicas de quebra. Show eventualmente estudou Kempo Jujutsu, ou Koshu Hill Kempo, sob a direção de James Mitose. À medida que progredia, muitas vezes testou suas proezas contra militares dos Estados Unidos em brigas de rua. Apesar disso, nunca foi registrado que Show entrou em conflito com a lei. William Show tornou-se uma das 5 pessoas premiadas com faixas pretas sob mitose. O certificado de faixa preta de Show foi assinado por Thomas Yang. Yang foi aluno sênior e instrutor de mitose. Estilo de instrução Show tinha a reputação de ser um instrutor duro, embora esta citação de Nick sério pareça indicar que a intenção era treinar, não prejudicar. Apanhei aqui e ali com o velho, mas não de forma maliciosa, Show era durão e te dava um bom treino forte. Ele era inflexível quanto ao condicionamento físico, e quando fazia uma técnica, falava sério. Eu acredito que ele não tinha intenção de te machucar. Era só que ele era tão poderoso e rápido que ele não percebeu quanto dano ele fez quando demonstrou uma técnica em você. Influência Kempo Karatê Em 1944, Show começou a ensinar o que chamou de Kempo Karatê no Noa no YMCA em Honolulu. Como mitose se referiu à sua arte como Kempo Jiu-Jitsu, em vez de Kempo Karatê, esta foi uma partida para Show. Seus muitos alunos incluíram Edmund Parker, Joseph Day e Adriano 500, Imperado, Ron Alô, Anthony S. Agiza, Abe Kamaruaoa, Bob Love, Ralph Castro, Sanko Orra, Matias Ulanka Jr., Bilchun Sr., John Leone, William G., Billy, Marciarelli, Caxio Kempo, Walter Liu e Paul Punk. Ele não criou ou executou nenhum kata, mas se concentrou mais em técnicas individuais. Difusão do Kempo Karatê O legado de William Shaw cresceu à medida que o Kempo se espalhou para os Estados Unidos com a sua introdução por Edmund Parker e outros estudantes de show como Ralph Castro, Shaolin Kempo, Adriano Imperado, Kaju Kempo, Karazempo Gou Shinjutsu, e mais tarde por George Pesari, fundador do ramo da costa leste de Karazempo Kempo, e seu aluno Nick Sério, que foram fundamentais para levar o Kempo aos estudantes no leste dos Estados Unidos. Alunos adicionais, como Anthony S. Agiza cofundador de Gouguin Kempo Kaju, Tony Agiza, Carmelo Romano e Ron Alô, que foi um dos primeiros praticantes a trazer Karahou Kempo para o continente, onde ensinou a arte de show no sul da Califórnia antes de desenvolver seu próprio sistema Alô Kempo. Ética do Guerreiro Apesar de sua forte influência nas artes marciais nos Estados Unidos e seus muitos alunos notáveis, Shaw nunca teve um dojo próprio, muitas vezes ensinando no parque e acredita-se que tenha vivido quase na pobreza a maior parte do tempo. Sério afirmou uma vez, ele era um indivíduo muito cauteloso que não tinha nenhum senso de negócios. Shaw se referiu ao seu estilo como uma arte de guerra, e se concentrou principalmente em técnicas que ele sentiu trabalhadas nas ruas. Morte Pouco antes de sua morte, em 1987, Shaw renomeou-se o sistema para Karahou Kempo. Pouco antes de sua morte, em 1987, Shaw renomeou-se o sistema para o seu sistema para o seu sistema para o seu sistema para o seu sistema. Pouco antes de sua morte, em 1987, Shaw renomeou-se o sistema para o seu 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 sistema.